Vamos voltar agora a Brasília porque o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, participou de uma cerimônia na Índia para sua posse no comando do Grupo Parlamentar de Países do G20. Vamos retornar agora ao contato com a Janaína Camelo. Janaína, a Arthur Lira discursou na cerimônia e evidentemente abordou justamente essa guerra que envolve Israel. Mais uma vez, seja bem-vinda. Boa noite. Isso mesmo, Marcelo. Ele falou, sim, sobre a guerra. Ele discursou para diversas autoridades lá na Índia, todas elas representantes de parlamentos dos países que integram o Grupo do G20. Essa cerimônia, esse evento aconteceu em Nova Delhi, ontem e hoje. E aí no discurso de encerramento hoje, Arthur Lira, então, comentou o assunto, a guerra. Ele condenou os ataques promovidos pelo Hamas em Israel e defendeu o diálogo para a solução de controvérsias. A gente, Marcelo, inclusive, separou um trechinho do que ele disse mais cedo. Vamos ouvir. Condenamos, nos mais fortes termos, os atos terroristas contra o povo israelense. Como representantes dos parlamentos do G20, devemos manifestar nosso desejo de que uma paz justa e duradoura entre israelenses e palestinos seja alcançada em um futuro próximo. Lira disse ainda que o Brasil é um país que repudia atos de violência e agressões militares, sobretudo contra civis e inocentes. A gente lembra, né, Marcelo, que a guerra em Israel e na faixa de Gaza já deixou pelo menos 3.500 mortos. Dados, inclusive, atualizados da Unicef apontam aí 700 crianças mortas só em Gaza desde o início dos bombardeios por lá. E aí, Arthur Lira, ele disse o seguinte também nesse discurso, ele reforçou que os parlamentos do G20 devem promover ativamente a causa da paz, mesmo que muitas dessas questões ultrapassem fronteiras internacionais. Bom, o mandato do presidente da Câmara Brasileiro neste grupo de parlamento do G20 vai até o dia 1º de dezembro deste ano. E aí, Arthur Lira, depois dessa agenda oficial na Índia, ele segue para a China, onde ele tem compromissos oficiais em Xangai e em Pequim. Ele só retorna no próximo dia 22. Marcelo, é com você. Janaína Camilo, diretamente de Brasília, falando a respeito de Arthur Lira, presidente da Câmara no G20, o grupo dos 20 países mais ricos do mundo, Evandro Cine. Vamos falar agora com a Cássio Miranda sobre essa situação. Cássio, qual que é a relevância desse grupo dentro do G20, o grupo parlamentar? E como que você avalia a forma como o Arthur Lira, presidente da Câmara aqui dos deputados, se posicionou chamando de fato de atos terroristas contra Israel? O G20, G7, esses grupos todos, eles têm duas finalidades específicas. Uma finalidade é estreitar as relações entre os países e uma segunda finalidade é suprir de alguma forma essa carência que a burocracia da ONU acaba impondo nas relações internacionais. Porém, qualquer opinião extraída do G20 tem um viés muito mais simbólico do que efetivo. Mas, quando essas ponderações vêm do Arthur Lira, especialmente quando ele crava que o Hamas cometeu atos terroristas, ele acaba destoando um pouco da opinião do nosso poder executivo. O nosso poder executivo, verdade seja dita, tem agido de todas as formas possíveis para tentar conciliar os extremos, especialmente para que os brasileiros sejam extraídos de lá da melhor forma possível. Mas não há um posicionamento efetivo e contundente do poder executivo no sentido de cravar que os atos praticados pelo Hamas são atos terroristas. E vejam, eu não digo que há necessidade que eles cravem que o Hamas é uma organização terrorista, mas há necessidade que eles cravem que os atos praticados neste contexto foram atos terroristas. E o Arthur Lira, entendendo a complexidade das circunstâncias, ele, representando o poder legislativo num organismo internacional, acaba adotando esse posicionamento. Sem dúvida, até está na linha sucessória do poder, evidentemente, o presidente da Câmara do Brasil. Agora, Cássio, com toda essa situação, já tivemos, então, um agravamento da crise lá entre Rússia e Ucrânia, um conflito que vai praticamente chegar aos dois anos, agora toda essa situação. E vivemos hoje, de fato, não há nenhuma monotonia no planeta, evidentemente. é uma disputa comercial cada vez mais forte entre os países, China e Estados Unidos, implicações que envolvem a Rússia e o apoio da China. Enfim, nós temos aí uma geopolítica bastante conturbada, e ao final de todo esse processo poderemos ter grandes transformações mesmo. Sim, inclusive, Marcelo, o que nós temos hoje, em menor proporção entre Hamas e Israel, e também na Rússia e na Ucrânia, é o que se chama de proxy war. O que é proxy war? É a guerra por procuração. Quando duas potências acabam brigando através de interpostas pessoas, ou quando a guerra acontece através de países interpostos. Fazendo um recorte Hamas-Israel, eu já disse, mas vale reiterar, o Hamas tem tido apoio do Irã e da Síria, que notoriamente são apoiados pela Rússia, e menos notoriamente pela China, e Israel com o apoio das grandes potências capitalistas do mundo ocidental, Estados Unidos, Inglaterra, Alemanha e França. Então, por procuração indiretamente, esses países acabam num conflito. Quando a gente vai para a guerra Rússia-Ucrânia, as circunstâncias são as mesmas. A Rússia guerreando diretamente com a Ucrânia, são várias as informações que, de uma forma ou de outra, a Rússia é apoiada pela China, e a Ucrânia, notoriamente, é apoiada pelos Estados Unidos, pela Alemanha, pelo Reino Unido e pela França. Então, é o contexto geopolítico que nós temos colocado, colocado, aliás, há décadas, mas ele continua replicando, ele continua sendo replicado nos próximos tempos. E não há indícios, verdade seja dita, que ele vá ser interrompido. Óbvio que os interesses pontuais dos países vão mudando, mas quando o interesse de um país, por mais pontual que ele seja, acaba conflitando com o interesse de outro país ou de outra potência, nós temos incentivos a situações parecidas com a tragédia que nós vivemos em dois extremos do mundo. O que é que nós vivemos em dois extremos do mundo?